Salve, salve galera! Bem-vindo ao Hollywood Max, o seu canal de notícias e entretenimento. Aproveitando! Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like e fique contento de todas as notícias e novidades que acontecem na sua série e no seu vídeo favorito. Há um terrível mal no mundo. A escuridão está se espalhando. Bem-vindos ao Hollywood Max, eu sou o Max e hoje nós vamos falar de um filme aí muito bom que foi lançado em 2018. E que pouca gente conhece, mas é um filme que vale a pena conhecer. O título é Apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo de Cristo. O título é esse, Paulo, o apóstolo de Cristo. Você vai encontrar aí nesse título. É um filme excepcional, vale a pena assistir. Nos leva a um universo interior, refletindo sobre um olhar inteligente para dentro de nós mesmos. O filme foi lançado em 2018 e tem emocionado pessoas no mundo inteiro. O espectador, que entrar nesta sessão esperando uma narrativa linear sobre a vida de Paulo, deve ficar surpreso. Apesar do título, Paulo não representa o foco principal do filme. E alterna os ensinamentos do discípulo de Cristo com a busca de Lucas, um conhecimento religioso. A perseguição dos cristãos por parte dos romanos e a eventual conversão dos inimigos ao cristianismo. Durante toda a narrativa, o apóstolo permanece preso numa cela, proferindo palavras sobre o bem, a fé e o amor. Assim, ele funciona mais como um veículo de ideias do que como um personagem munido de conflitos próprios. Assim, Paulo, o apóstolo de Cristo, representa ambições históricas para além da vocação religiosa. O diretor do filme investiu em locações grandiosas, letreiros informativos sobre o Império Romano, imagens espetaculares em câmera lenta, figurinos de época, cenas com dezenas de figurantes. Ele tentou contornar as evidentes dificuldades financeiras da produção, dispondo aí de 5 milhões de dólares, orçamento limitadíssimo para os padrões de Hollywood. Para erguer uma narrativa épica, necessitaria aí de mais recursos e principalmente de maior refinamento no roteiro. O dinheiro foi pouco, porque vocês já assistem vídeo aqui no nosso canal e nós aqui, às vezes, revelamos orçamentos monstruosos aí que passam por 100 milhões de dólares, né? Enquanto Paulo, o apóstolo de Cristo, foi produzido aí com apenas 5 milhões de dólares. Mas, mesmo assim, conseguiram fazer uma produção extraordinária diante dos recursos que tinham, né? Em Hollywood, ainda encontra muita dificuldade em conseguir financiamento para os filmes bíblicos. Mas, mesmo assim, o filme ficou muito bom. Ficou divino, na verdade, né? Simplesmente aí perfeito. Como poucos recursos de investimento, como já dito, o produtor conseguiu transmitir o real cenário político catastrófico que era Roma no primeiro século. O imperador louco imputando a responsabilidade da destruição de metade de Roma a Paulo. O filme tem muitas narrativas propostas pelo diretor. Entretanto, não entedia o público em nenhum momento. O filme aí edifica a alma, na verdade. Quando o filme acaba, o público percebe uma fiel resiliência de Paulo, que sente o alívio em morrer em Cristo. A palavra certa aí é edificante, né? O filme é edificante. Para alguns, a crítica do filme é no sentido de que não houve fidelidade à Bíblia. E para outros, o texto e a história são totalmente fiéis, sim, à Bíblia. No entanto, para todos que assistem, há a concordância de que é muito emocionante e inspiradora a história aí do Paulo, do apóstolo Paulo e de Lucas. Bem, gente, super recomendado aí, tá? As pessoas aí estão precisando de histórias assim no mundo em que se vive hoje, quando há tanta necessidade de esperança. O filme é encontrado aí em alguns países, na plataforma da Netflix, né? Aqui no Brasil, você pode encontrar na plataforma da Globoplay. E ainda pode, se quiser, né? Baixar ou até mesmo assistir online. Não perca tempo. Assista ao filme aí Apóstolo Paulo, né? O fio título é Paulo, o Apóstolo de Cristo, 2018. Bem, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Isso é o que nós tínhamos para falar sobre esse assunto. Aproveitando, deixe o seu like nos nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não perca mais tempo. Fique por dentro de todas as novidades que acontecem sobre o seu filme e a sua série favorita. Sugestões, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.